O curso de inglês com a gringa é bom? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o curso de inglês com a gringa. Então você quer saber se ele realmente funciona, se você vai de uma vez por todas realizar o seu sonho de falar inglês fluente, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar e te contar toda a verdade que você precisa saber sobre esse curso. Mas para começar, gente, eu quero deixar um alerta que o curso de inglês com a gringa é vendido somente através do site oficial, tá? Então tomem cuidado com cópias falsas que são vendidas na internet e não te entregam nada, você acaba caindo num golpe perdendo o seu dinheiro, tá? O link do site oficial do curso de inglês com a gringa é esse que eu deixei aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então comprem somente através desse link para você ter a certeza de estar fazendo uma compra com total segurança, beleza? Vamos lá então. O que a falta do inglês está causando aí na sua vida? Você está perdendo oportunidades, vagas de emprego? Está perdendo oportunidade de promoção aí na sua empresa que você trabalha? Está com medo de viajar para outro país e não conseguir se comunicar? Então você já passou por alguma dessas situações? Então hoje em dia, gente, saber falar inglês se tornou algo assim essencial. Porém também sabemos que fazer inglês nessas escolas tradicionais é um curso caro e também requer tempo para você realizar e concluir os vários módulos que são exigidos, né? E isso muitas vezes são duas coisas que não temos. Fora que você pode ficar anos e anos nessas escolas tradicionais e muitas vezes você ainda não sai falando fluente. Gente, isso é desgastante, né? E um dos erros mais básicos que essas escolas tradicionais cometem, por exemplo, é fazer você começar a aprender focado 100% na gramática. Então pensando em tudo isso, o curso de inglês com a gringa é para quem deseja aprender o inglês através de uma metodologia validada, com base científica e para ter a sua vida completamente transformada, tá? Então é necessário unir conversação, vocabulário prático e aprender a como estruturar as suas frases da maneira correta. Então esse curso, gente, ele tem um método, tá? Que serve aí para acelerar o seu aprendizado, então evitar assim com que você tenha anos de frustração com a língua inglesa e também te guiar pela rota da fluência. E mesmo que você não saiba nada de inglês, isso não é um problema, tá? Esse curso ele é indicado tanto para quem não sabe absolutamente nada de inglês, como para quem já tem algum conhecimento. Então se você já conhece mais ou menos o inglês, já tem um contato aí com a língua, mas você ainda trava um pouco na hora de falar, ou não se sente seguro e confortável para desenvolver um diálogo em inglês com outras pessoas, esse curso também é indicado para você, tá? Então esse curso, gente, ele é dividido em 29 módulos, então ele vai ensinar do básico ao avançado, então ele atende aí todos os níveis. E com o curso de inglês com a gringa, você terá o poder de controlar o seu tempo. Então como, gente? Então é o seguinte, você que decide quando e quanto tempo você vai se dedicar e você vai estudar por dia. Então assim, gente, você não vai precisar mais decidir entre seu trabalho, sua faculdade, suas tarefas de casa e o curso de inglês. Não, gente, aqui você que determina se você vai estudar 5 minutos ou 12 horas, tá? Você que faz o seu tempo quando e quantas horas por dia você quiser com base aí no seu tempo livre. Você também terá acesso, gente, a um grupo de estudos VIP exclusivos para os alunos do curso de inglês com a gringa, tá? Lá vocês podem trocar experiências, tirar dúvidas e também uma vez por semana terá uma live para vocês praticarem aí a conversação diretamente com uma nativa, tá? E para garantir a eficácia desse curso, gente, caso você acredite que de alguma forma esse material não vá te auxiliar e aprender a língua inglesa de uma vez por toda, você tem garantia, tá? Então basta você entrar em contato dentro do prazo de garantia que você recebe aí 100% do valor que você investiu nesse curso. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas. Entra lá no site oficial, gente. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lá no site oficial você vai ter todas as informações bem completinhas que você precisa saber sobre esse curso. Também depoimentos reais de alunos muito legais para você conferir lá no site oficial. Então é isso, pessoal. Agora, de uma vez por todas, você vai poder realizar o seu sonho de falar inglês fluente, beleza? Qualquer dúvida, só deixar um comentário aqui. Tchau, tchau e até a próxima!